Com mais informações, atenção, um motociclista bateu em um carro na Avenida Brasil. O que aconteceu? A imagem você vai ver na televisão. Rapaziada, dois de moto, dois, o piloto e o garu. E eles foram empinar. Rapaziada, não faz isso não. Não faz isso não, tenha consciência. Moto não foi feita para empinar. Moto foi feita para você economizar, para você trabalhar, para você chegar mais rápido no local. Empinar não é o correto. E a imagem mostrou que os jovens empinaram. E estavam em dois. Desequilibraram, foram para a pista contrária. E a batida foi violenta. Vem comigo. Reportagem Cláudio Omar César e o ursão do Mochilin. Pois é, a gente está aqui no local, Salsicha Avenida Brasil, no Maringa Velho. E olha só a destruição, especialmente aí na frente do veículo. Para-brisas também, mostrando ali que houve um impacto forte contra o vidro do automóvel. E a moto, não é? Com a frente também toda retorcida. Uma colisão muito violenta, viu, Sal? A gente pegava informações com os bombeiros. E realmente, pelo menos, uma das vítimas aqui apresenta fratura em fêmur. Que a gente sabe realmente que é um ferimento perigoso, né? Um ferimento delicado, que é preciso muito cuidado e muita atenção. Então, as duas pessoas que estavam na motocicleta, especialmente quem estava pilotando a moto, realmente sofreu esse ferimento considerado grave. O que se fala aqui no local, Sal, testemunhas disseram, e a gente tem algumas imagens também de câmeras de vigilância aqui das remediações, que mostrariam que o motociclista teria empinado a motocicleta. Ele vinha pela Avenida Brasil, teria feito essa manobra, empinado a motocicleta, e nesse determinado ponto ele perdeu o controle e avançou pela contramão, então, dando encheio aqui no automóvel que seguia na direção contrária. A situação é grave que uma equipe médica, inclusive, a viatura que traz uma equipe médica, o suporte avançado, como é chamado, também esteve no local para dar atendimento. Mas nós estamos muito próximos aqui também, né, de uma base do corpo de bombeiros aqui do Maringavel. Então, o atendimento foi muito rápido, né, por conta da proximidade aqui dos bombeiros. O atendimento foi rápido e essas vítimas já estão recebendo os cuidados em hospitais aqui de Maringavel. Aí, tem imagem da câmera de segurança de novo, olha lá. Aí, ó, eles passaram empinando, uma câmera filmou, e aí, ó lá, ele bateu, tá vendo, ó? No que bateu o rodado da frente no asfalto, ele estava meio desequilibrado, ó lá, o dois na moto. Olha lá, ele bateu, foi para a pista contrária e bateu de frente com a camionetinha. Alô, rapaziada! Fala cá, rapaziada, os jovens não se arriscam, não. Não arriscam a vida de vocês, não. Você tem família, você tem mãe, você tem pai, muitos é casados, tem filhos. Não arrisca a sua vida, não, rapaziada, pelo amor de Deus. Estou falando isso porque hoje em dia, te ver alguns jovens empinando em bairro, passando quarteirão empinando, o primeiro que não pode, é uma contravenção da lei. E o risco está aí, ó, o risco está aí na sua televisão. Os dois jovens foram socorridos, um deles em estado mais grave, foram encaminhados para o hospital. Meu Deus, meu Deus do céu! Obrigado! Obrigado.